Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e vou acompanhar vocês no nosso segundo vídeo de Hellblade, Senua Sacrifice, Senua que é essa moça aí do jogo que está sendo desenvolvido pela Ninja Theory, está dizendo não, já foi desenvolvido pela Ninja Theory porque saiu hoje, dia 8, se é que a gente está conseguindo lançar esse vídeo também no dia 8, espero que sim. E nós já jogamos a primeira parte, a gente chegou nesse portão, aquele portão só vai ser aberto depois que eu passar por aqueles outros dois portões e enfrentar os dois deuses, os deuses da mitologia nórdica, a mitologia celta, o que for, para poder abrir o portão que leva para Helheim, Helheim onde ela vai encontrar Hela, que é a deusa do submundo. O jogo, ele tem uma pegada louca de psicose porque ela sofre de psicose, essa personagem, a Senua, e vamos lá. Ah, se inscreve no canal, deixa o joinha e habilita a notificação. Nossa, velho, é só o visual. Precisamos da marca do Valravan, sei lá se é assim que fala, para poder abrir o portão e tem também o outro aqui, vamos ver como é que é esse. São dois deuses que a gente tem que destruir e a escuridão que está no braço dela, nessa mão, não pode chegar na cabeça, se chegar na cabeça é game over e a gente perde todo o progresso. Não tem que continuar. Nossa, o cara até tossiu, mano. Eu vou correr do fogo nesse momento, vou torcer para que aqui tenha alguma coisa tipo o Mega Man e esse aqui possa ser poderoso contra o fogo. Nossa, o lugar é bonito demais, mano. Se você quer saber mais de Hellblaze, aconselho que você veja o primeiro vídeo que foi lançado também no nosso canal, porque vai valer a pena, meu amigo, vai valer a pena. Lá eu explico todo o conceito do jogo, explico aí qual é a ideia da Ninja Theory, que é a mesma que desenvolveu DMC com a Capcom, sobre o Indie Triple A. Quer entender como isso é possível? Veja o primeiro vídeo. E vamos lá, prestar atenção no vídeo, no que eu tenho que fazer, porque pelo visto a tarefa não vai ser fácil. E aí Eimei era um gigante de frost, um ser de escuridão, e todos os seus filhos e seus filhos eram escuridões depois dele. De suas filhas filhas e filhas filhas, alguns eram monstros, outros eram fãs. Mas havia uma outra que veio do céu, o Buri, no navio, ele era como um homem, grande e poderoso. Seu filho, Bor, levou um gigante digno para ser sua filha, e eles tinham três filhos. Odin era o mais velho, e o Nordman, Odin, era o mais velho dos deuses, o velho padre. Acabou. Não posso me distanciar muito quando aquela historinha está passando, senão ela não ouve mais. O jogo está um pouco escuro nesse momento. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando de Hellblade, o que vocês estão achando dessa série. Como eu sempre falo, a gente vai trazer algumas séries especiais aqui, de jogos novos que a gente consegue pegar antes do lançamento com as produtoras para analisar. Inclusive nós estamos revisando o jogo, a Deptex está encarregada disso. E eu de fazer essa jogatina com vocês. Então, me digam aí o que vocês estão achando dessa série. Se vocês querem mais, comentem. Vamos entrar aqui nesse caminho para ver o que tem. O jogo não tem nenhum colecionável. Não vejo nada para eu ficar pegando. Opa. O que é isso? O que? O que é isso? É uma porta. Ixi, aquilo parece com o bagulho lá, hein? Que ela viu. Parece aquele Deus bizarro. What the hell? Oxi! O que é que está acontecendo? O negócio é tenebroso, hein? Olha, mano. Deixa eu ver se acontece algo. Olha! Alguma coisa além disso deve ter mudado. Não é possível que só isso mudou. Ela passou para uma dimensão, parece. Tipo, teria como eu voltar. No primeiro vídeo a gente viu o primeiro combate do jogo e é muito interessante. Gostei da dinâmica dos combates, dos efeitos. Daqui a pouco deve aparecer mais algum para vocês que estão vendo o segundo vídeo e somente não tenham visto o primeiro. Possam ver aí como é que funciona. Nessa série teremos vídeos de 30 minutos. Então, para não ficar muito grande para vocês acompanharem aí, beleza? Nossa, o ambiente muda do nada, rapaz. Que jogo louco, hein? Não tem muita ação, né? A gente vai mais andando. É bem linear. Mas o clima do jogo é animal, cara. Nossa, o que está acontecendo aqui? Os corvos, olha, que ele tinha falado lá. Ela fica morrendo de medo. Nossa, mano, o lugar está ficando muito tenebroso. Nossa, tem tipo um ritual ali, ó. Nossa. O negócio é muito do mal, cara. Olha só. As vozes vão dizendo na cabeça dela, volte. Nossa, arrancar a pele do bicho ou foi queimado. Tenha medo, a voz vem dizendo. Você está em perigo. Você está com medo. Tipo, as vozes vão incentivando ela a voltar. Ué. Eita. Vamos lá. As vozes vão falando. Encontre uma boa posição. Nossa, muito louco. Se eu conseguir dar o contra-ataque, meu, ela dá um golpe muito foda. Agora, esperar eles atacarem. Ué. Ué. Aí, agora. Muito bom. Bom, bom. Por enquanto, vem um por vez. Nossa, velho. Muito forte. Você terminou. Nossa, esse cara é diferente. Parece. Esse golpe eu não tenho como dar um contra-ataque. Oh. Como. Os homens do norte não irão detê-la. As vozes já mudaram. Tipo, as vozes agora estão incentivando ela. Como a gente comentou no primeiro vídeo. Essa mão direita dela aí, o braço, né. Está com a escuridão. E se a gente perde a escuridão, avança. Se a escuridão chegar na cabeça dela. Ela é game over. E é game over de um jeito que não tem como continuar o progresso. Tem que começar o jogo do zero. Então, tem que tomar muito cuidado para não morrer. Porque eu acho que daí a escuridão vai avançar e vai avançar muito rápido. Estou achando que eu vou ter que me posicionar para olhar lá de cima. Vamos ver. Alinhe os corvos? É aquilo ali, ó. Mas para eu conseguir alinhar, vou ter que subir. Opa. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Ué Nossa, não acredito que eu não vi isso, cara Ô meu Deus Perdi mó tempão lá, mano E era daqui que eu tinha que olhar Falei que tinha que subir E essa porra não tá viva, não Parecia que tava viva Algo mudou, algo mudou Vamos abrir a porta Será que vai ter mais combate, meu? Tô gostando dos combates A Ninja Theory sempre faz combates legais, mano Eles fizeram o Heavenly Sword também Que é um jogo da hora demais Pra Playstation 3, pelo menos eu gosto Um mundo impostor Olha a quantidade de corvos De corvos lá em cima Deve estar ali Deve ser ali que o vilão tá Perdão Que o vilão, né Que o Deus está O nome dele é muito difícil Muitos caminhos Todos devem levar pro mesmo lugar Ou não Ué O jogo tá ficando um pouco mais aberto Não dá pra abrir aqui agora Nossa, o som desse jogo é inacreditável É muito bom Opa, mais um daqueles lugares Que a gente passa no meio Não ainda Não ainda Ela tem que chegar naquela porta Com certeza Antes de eu ir pra porta esquerda Deixa eu ver o que tem pra cá Porque tem uma fumaça estranha Mas ela não pode passar aqui Então vamos pra porta Mais uma de alinhar Pelo menos eu vou ter que subir lá Tipo, ela tá confiante, né De novo Deve formar uma ponte ali A hora que eu olhar Deve formar uma ponte Não Olha Nossa, mano Olha ele lá Me desafie Você é louco Caramba, o som dele tá mudando de posição Olha Ele tá apontando Por onde eu devo ir Caramba, que som estranho Chato, ruim Olha ele lá De novo Tô jogando essa porra Uma da manhã Mano Esse som na minha orelha Estranho Não desista Não desista Eu acho que se eu chegar nele Direto É morte Tem que achar aqueles Tipo, portões Pra trás dele Ah, então Eu tenho que enfrentar ele mesmo Não, acho que Acho que isso era pra acontecer Ah, isso é pra acontecer mesmo Ah, é aquele portão Por que que tem esse caminho por aqui É o mesmo lugar Não, não faz sentido Não, não faz sentido Olha lá Fez a escada Ah, mas vozes Meu, na cabeça dela Tipo, deixa a gente Muito desconfortável É como se as vozes Na cabeça dela Tivessem se perguntando O que é que tá acontecendo Mas é tipo Ela pensando nisso Mas ela deve ter Uma porrada De Não seriam personalidades Mas Eu não sei bem Qual seria o efeito Da psicose Mas ela deve ficar Ouvindo essas vozes E É como se ela pensasse Muito rápido É isso, não é isso É isso, não é isso E as vozes vão rolando Na cabeça dela Abrimos mais um portão Parece que tem um outro Portão grande lá atrás Vamos ver pra onde isso dá Eu tô até um pouco nervoso Aqui, tô meio aflito Ó lá, tem um portão gigante lá Ó lá, tem um portão gigante lá Sem criar uma outra rota Ache o seu próprio caminho É um caminho diferente Toda vez as vozes mudam um pouco O formato Do que eles tão dizendo Tipo, às vezes fala Volte Não vá Você está em perigo E em outros momentos Fala não vá Vá sim Que não sei o que Parece que ela vai pegando confiança E eu acho que é aqui Que vem o bicho Só pode ser, mano Puta merda Vem, me ataca Tem que tomar muito cuidado Nossa, dois Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Nossa, velho Vai ser bem foda De matar dois Assim Tem um por vez Ó, o leão tá machucado Ah Acabou Mano Eu achei que ia deixar A maldição Subir o braço dela Agora Mano Enfrentar dois caras Nesse formato de combate É difícil, hein Eu tava acostumado A só defender E arregaçar os caras Depois Será que não tem mais nada Que era só o combate O que é? É difícil É difícil Cê? Os norfão dizem Que Odin e sua irmã Mãe mataram Aimea E que o mundo de homens Se formou Deleu Ele Ele Feu Sua 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 E o seu sangue sob o céu de salto Eles colocaram sua escala Para ser a bola do céu Com seus braços para cloud Odin e seus irmãos Causam as espalhas voando Do Muspel E os tornaram em estrelas E para proteger o novo mundo De os gigantes Eles usaram os olhos de Ymir Como paredes Aos poucos O jogo vai te contando Quais são as inspirações De que parte da mitologia nórdica Eles tiraram as partes do game E tudo vai ficando cada vez mais interessante Toda vez que ela dá um salto desse Não tem volta Dessa vez não está apontando Para nenhum lugar Nossa fez um som diferente aqui O jogo meio que não te incentiva A ficar correndo Nossa tem um monte de negócios Que abriam portas Ué Ah não Está certo Está cheio daqueles Ali tem um negócio Que vai explicar alguma coisa Está cheio dessas Sei lá o que é isso Tipo esses vooduzinhos Que antes apontavam Ixi Como assim cara Ainda pelo visto Vamos passar por muitos mistérios Até chegar nesse Deus Temos aí um caminho Bem diferente E a gente vai explorar Esse caminho No próximo vídeo Meus amigos Porque Nosso segundo vídeo De Hellblade Acaba aqui Eu peço para que você Se inscreva no canal Deixe aí seu joinha Também deixe O seu comentário Diga o que você está achando Dessa série de Hellblade O que você vem achando Do jogo em si E também Habilita a notificação Para você saber Quando o próximo vídeo Será lançado Beleza Hellblade Que saiu essa semana Dia 8 Se é que você não está vendo Esse vídeo hoje Mesmo dia 8 E a gente está jogando ele Antes do lançamento Então por isso A gente está fazendo Essa série para vocês Beleza Um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Finito Fui Tchau 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 Tchau